Fortificar os municípios, dando a eles maior autonomia em relação ao Estado e à União. Essa pode ser, segundo economistas, uma saída para dinamizar a economia nesses locais e, inclusive, aumentar a geração de empregos. Confira no comentário do professor Ladislau Dobor. Estamos todos debatendo os imensos problemas que enfrentamos. Temos a balbúrdia política, a tragédia do coronavírus, mas também a paralisia econômica, já desde 2014 que estamos parados. Temos as catástrofes ambientais, temos a tragédia da desigualdade, estamos entre os mais desiguais do mundo, isso paralisa a economia, isso dificulta todo o processo de desenvolvimento e, em cima disso, temos o coronavírus. De certa maneira, estamos buscando novos caminhos. Eu queria apontar uma série de discussões que estão se desenvolvendo em torno do resgate das nossas políticas, do nosso desenvolvimento, a partir da base que são os municípios. Já véspera de eleições municipais, eu pego o exemplo de tantos municípios dos Estados Unidos, inclusive em Nova Iorque, que proclamaram que o governo pode continuar a bater boca, com o governo central, nós vamos fazer políticas sociais, políticas de inclusão produtiva, políticas ambientais, enfim, políticas que funcionem para a qualidade de vida da população no nível local. O Brasil, com a Constituição de 88, descentralizou efetivamente a política, deu muito mais autonomia para os municípios, mas não está repassando o dinheiro. Então, se transformou a política municipal em viagens permanentes de um prefeito que vai para Brasília conseguir uma emenda parlamentar, uma lasca de uma emenda parlamentar do deputado, conseguir um favor de um ministro. Isso trava o funcionamento do município e trava o funcionamento também do governo central. A descentralização, o conceito de descentralização é essencial para a gente fazer a nossa economia, a nossa sociedade funcionar. Nos países que funcionam, há muito mais governo local e muito menos governo central. Ou seja, o governo central peça as grandes políticas, as grandes infraestruturas, políticas tecnológicas de longo prazo, mas o essencial do cotidiano, a saúde, o saneamento básico, a educação, o meio ambiente, o córrego não contaminado, todos esses problemas práticos do cotidiano, da vida das pessoas, a geração do emprego, é, em grande parte, dinamizada através de políticas locais. Há inúmeros exemplos nesse sentido. Temos gente que faz o cinturão verde. Não é complicado pensar se você tem terra parada e gente desempregada, você juntar isso e fazer um cinturão verde, dinamiza o emprego, dinamiza a produção local. Você tem municípios que organizaram o que a gente chama de finanças de proximidade, você generaliza o acesso ao crédito de maneira barata, nós já temos 115 bancos comunitários de desenvolvimento. Muita gente está pensando novas formas de organizar a política a partir do local. Estou disponibilizando no meu blog uma série de documentos, Política Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Local, O que é Poder Local, um livro. Tem o próprio estudo Marcelo Ushua sobre finanças municipais. É só entrar no meu blog e se expõe lá, Política Local, vocês vão encontrar uma série de documentos. Vale a pena a gente pensar. A política não é só lá em cima.